A Cimeira das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas que decorreu no Dubai termina com um acordo inédito para a transição dos combustíveis fósseis. O acordo da COP28 apela pela primeira vez a todos os países para que abandonem a utilização de combustíveis fósseis até 2050. O acordo histórico foi alcançado após duas semanas de intensas negociações na Cimeira do Clima COP28 que decorreu no Dubai. Representantes de mais de 200 países rubricaram o acordo considerado inédito para a transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crucial visando alcançar a neutralidade de carbono até 2050, em acordo com recomendações científicas. O texto final foi aprovado sem objeções e houve um caloroso aplauso quando o sultã Al-Jaber, presidente da COP28, o anunciou. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, já reagiu e questiona se o acordo não chega demasiado tarde, depois de muitos anos em que o debate sobre esta questão esteve bloqueado. O acordo da COP28 exorta pela primeira vez a todos os países para que abandonem a utilização de combustíveis fósseis até 2050, mas não estabelece que os eliminem gradualmente através de metas, algo que era pretendido por muitos governos e organizações. O representante da Austrália frisou que os próximos anos serão o verdadeiro teste do Acordo de Paris no objetivo de apurar se teremos dobrado a curva ou perdido 1,5 graus centígrados. A mensagem da COP28 é clara. Sublinhou o enviado da Austrália explicitando que todas as nações do mundo reconheceram que o futuro está na energia limpa e que a era dos combustíveis fósseis terminará. Também, Úrsula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, aplaudiu o acordo histórico alcançado na COP28, frisando que uma parte crucial só foi possível por iniciativa da União Europeia. O secretário-executivo para o Clima da ONU alertou, entretanto, que os compromissos têm de ser efetivamente cumpridos com urgência e que os países têm de apresentar resultados. É preciso avançar com a aplicação do Acordo de Paris e, no início de 2025, os países devem fornecer novos contributos a nível nacional, enfatizou o responsável da ONU.